16ª edição do Festival de Gastronomia em Búzios, mais um sucesso, um sucesso consagrado. Nós estamos aqui na Rua Turibe de Farias, a cidade está lotada, muitos turistas, muita gente passeando e nós vamos dar um giro na cidade. Nós vamos passar nos principais pontos, nos renomados restaurantes, conversar com algumas pessoas que estão passando, alguns turistas. Acompanhe com a gente a nossa matéria. Você está com Cátia Araguês na TV Búzios, canal 10. Muita gente no segundo final de semana do Festival Gastronomia em Búzios. A gente andando aqui na rua, pertinho da Rua das Pedras, no início da Turibe de Farias, encontramos o vereador Dida. Vai falar pra gente do movimento que está bombando na cidade. Vereador Dida, obrigada por sua entrevista, uma pausa na política e hoje é um movimento aqui para curtir um pouquinho a noite, para ver aqui essa temperatura gostosa e o astral legal das pessoas. O que o festival representa em termos de movimento para a Búzios hoje? Boa noite, realmente é uma alegria estar aqui no centro da cidade e ver a cidade recebendo muitas pessoas. É isso de fato que a cidade espera, é isso que o comércio precisa de ter eventos tão bons igual o Degusta, que trazem pessoas para a cidade. E eu acho que os organizadores estão de parabéns por esse evento e que possam vir mais eventos igual esse, que a cidade só agradece. E é muito bom estar participando. Já escolheu algum restaurante, alguma preferência ou ainda vai passear e ir para sentar em algum lugar? É, eu vou começar aqui com o Lourenço, aqui dando assim uma força, onde eu trabalhei no Parvati durante muitos anos. Então, estou chegando agora, vou começar aqui degustando no Lourenço e também vou estar passeando aí um pouco e também degustando um pouco de cada um. Não vou aguentar muito, mas aproveitar aí o máximo para estar dando aí, né, essa força aí que a cidade tanto precisa. Uma boa pedida. É isso aí, obrigada. Vamos acompanhar. Música Eu estou com uma turma de Petrópolis que decidiu esse final de semana sair um pouquinho do frio da serra, que é maravilhoso, para curtir um pouquinho do frio, que é menos intenso aqui em Búzio. Aqui tem um pouquinho de calor, um pouquinho de tempero, um pouquinho de sal. Vamos falar aqui, Denise, o que você está achando dessa edição do Festival Gastronômico? Está gostando do movimento? Já parou em algum restaurante? Está chegando agora? Como é que é isso? Nós acabamos de chegar, boa noite, mas realmente está um sucesso, a cidade está linda e realmente, por mais que esteja um friozinho também, aqui em Búzio sempre tem essa temperatura muito mais caliente. Então, agora a gente vai dar uma passeada e encontrar mais turistas por aí. Muito obrigada, família. A tecnologia transforma uma sala de aula, transforma o improvável em possível, transforma o observar em viver, transforma conteúdo em interesse para o aluno, transforma o conhecimento em desenvolvimento, transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional, ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Eu estou com o Mário Fernandes, do Grupo Xemichu, aqui na porta do Pátio Havana. Um sucesso, como sempre, em todos os anos, o sucesso na Rua das Pedras. Mário vai falar para a gente sobre esse ano, como é que está o movimento. Mário, muito obrigada por sua entrevista. Fala para a gente, o que você está achando do movimento esse ano? Obrigado a você, Kátia, por estar aqui, por me convidar a falar mais uma vez. Realmente o movimento está muito, muito bom, muito mais do esperado. Eu acho que deu um 20% e 30% mais que o ano passado. E, bueno, estávamos com saudade de tanta gente que desde o verano que não tenhamos este movimento. Vamos torcer para ver se este ano conseguimos fazer mais um festival em novembro. Sim, eu tenho notado, eu andei bastante já pela rua, já observei bastante. O público está bonito, tem gente jovem, gente bem arrumada. Há muito tempo que eu não vejo aqui na rua. Não, o Búcio sempre tem gente bonita. Graças a Deus, a gente nunca reclama disso. Gente bonita, gente que prestigia o Búcio. E este ano também se caracteriza porque sábado e domingo temos festivais na raça. Temos na Praça dos Osos também. E isso, bueno, isso agrandou o festival. Eu acho que cada ano a gente tem que botar coisas novas. E, bueno, sucesso o festival, sucesso o teu programa. E obrigado por vir aqui a entrevistar-me também. Obrigada, sucesso aqui para o restaurante, para agora, para todo o grupo Xemichu também. É muito querido o grupo todo. Muito obrigada, Mário. Cátia Araguês, repórter TV Búzios. E, bueno, sucesso aqui para o restaurante, para o restaurante, para o restaurante, para o restaurante.